Existe possibilidade de você cometer um crime e não ter punição para esse crime? Quem acha que sim aí? Existe crime sem punição? Está lá escrito. Abre aí se você quiser, você vai ler o artigo 156, parágrafo 2º, artigo 181, artigo 312, parágrafo 3º, são exemplos de situações que o Código Penal estabelece um tipo penal, estabelece um tipo de crime, mas não tem uma pena, não tem uma punição, não tem uma sanção atribuída a ele. Então é possível, de acordo com a legislação brasileira, de acordo com o nosso direito penal, que a pessoa cometa um crime, mas não tenha nenhuma previsão de punição para ele. Agora, se há punição, se há possibilidade de ser punível, tem que haver os três elementos do crime. Para ser punível tem que ser crime. Para ser crime tem que ser o quê? O que é um crime? Um fato típico, ou seja, existe um tipo penal para esta ação. Quando eu falo tipo penal, todo mundo já sabe, ele foi previsto em lei. Existe um documento formal que criou uma ação e tipificou aquela ação. Dei vários exemplos. Matar alguém, subtrair coisa alheia, móvel, sem a sua permissão, com a finalidade de posse definitiva. O que é isso? Crime de furto. Se for mediante violência, crime de roubo. E assim sucessivamente. Falei do bullying, vários crimes que a gente comentou ontem. Então, para ser punível tem que ser crime. O que mais cai e o que vai ser explorado para as bancas? É igual no português. O português tem a regra gramatical e o que cai no concurso? Não cai a regra, nunca cai a regra, só cai a exceção da regra. Vocês já repararam isso? Você se mata para entender uma regra de português e a banca só pergunta a exceção da regra. Aqui é mais ou menos isso. Existe a regra, mas o que eles vão perguntar na maioria das vezes é o que que extingue a punibilidade. Então, nós falamos das causas de exclusão da ilicitude. Excludentes de ilicitude. São quatro. Quais são as excludentes de ilicitude? Legítima defesa. Estado de necessidade. Estrito cumprimento do dever legal. E exercício regular do direito. São as quatro possibilidades de excludente de ilicitude. O que que são as duas possibilidades para extinguir a culpabilidade? Com a ação moral irresistível e... Uma coisa aqui com a hierarquia, né? Obediência hierárquica. A impressão deve ter saído borrada aí, né? Em obediência hierárquica ou sob coação moral irresistível, extingue-se a culpabilidade. Agora, quando que se extingue a punibilidade? Olha a diferença disso, hein? Culpabilidade. Repete em voz alta. Culpabilidade. Culpabilidade. Está ligado. A dola ou culpa. A dola ou culpa. O que que é dola ou culpa? A vontade. A vontade do agente de produzir o resultado ou não de produzir aquele resultado. Quando é dolo, o agente tem a vontade, ele quer que aquele resultado aconteça. Quando é culpa, ele produz aquele resultado por negligência, imprudência ou imperícia. Eu pego o carro para dirigir, cometo um crime de trânsito e não sou devidamente habilitado, não tenho a Carteira Nacional de Habilitação. Este crime de trânsito foi por imperícia. imperícia. Eu não tinha a perícia suficiente e necessária para conduzir veículo automotor. Então, se a culpabilidade está relacionada à intenção, lembra que a gente falou, no nosso caso, a teoria que a gente adotou é finalística. O que que significa? Porque ela vai olhar para a finalidade da ação. Qual era o resultado que eu queria provocar? Aí tem como eu falar de dolo e culpa, tem como eu falar de erro de tipo e erro de proibição. Se eu estiver falando na teoria neoclássica que o conceito é psicológico normativo, não faz sentido eu falar em dolo ou culpa. Eu tinha ali já a presença dos valores, das crenças, daquilo que era individual, mas eu não tinha como mensurar a questão da consciência da ilicitude. Isso vem na teoria finalística. Agora, quando eu estou falando de punibilidade, olha só, eu tenho nove incisos no Código Penal, que estão estabelecendo quando que se extingue a punibilidade. Então, eu tenho duas causas de extinção da culpabilidade, eu tenho quatro causas de excludente, olha, cuidado, excluir, excluir, excludente de ilicitude, extinção de punibilidade. Essas palavrinhas, elas dizem muita coisa. Por quê? Excluir é diferente de extinguir, concordam? Quando eu digo que eu vou excluir, eu não vou mais manter dentro daquele universo. Eu estou tirando, se você for excluído dessa turma, eu estou tirando você da participação dessa turma. Então, você está aqui nesse ambiente, eu vou te excluir, eu vou tirar você daqui. Excluir a ilicitude. Você fazia parte, percebe? Quando eu estou falando de excluir a ilicitude, houve crime? Houve crime? Houve a conduta? Houve a prática da conduta? Legítima defesa. Matei alguém em legítima defesa. Houve o crime matar alguém? Houve a ilicitude. Houve o crime, mas eu excluo a ilicitude. Houve, você está pertencendo àquele universo, mas eu excluo por causa de uma condicionante. A condicionante. Legítima defesa. Estou matando para me defender. Eu excluo a ilicitude. Agora, extinguir a culpabilidade não é excluir. Entenderam aí? Quando eu falo de extinguir, significa que ela está ali, ela não foi excluída, mas ela não vai ser aplicada. Ela chegou a um ponto que não vai mais ser cabível aplicar. Então, aqui nós estamos falando de extinção da punibilidade. Não significa que não era crime ou que não tinha culpa. Significa que eu vou extinguir a punibilidade nessas situações. Quais situações? Obviamente, se eu matei alguém e depois eu morro, não há o que se falar em punição. Como é que eu vou punir alguém que morreu? Ok? Então, a primeira causa de extinção da punibilidade é pela morte do agente. Simples demais de lembrar disso. E aí, pelo item 1, você consegue fazer uma lógica. Lembra que eu acabei de falar que o direito penal é lógica pura? Você vai conseguir fazer uma lógica de entendimento para entender quando que você vai excluir a punibilidade. Bom, se é quando eu não posso punir por alguma coisa, fica fácil de você lembrar os outros oito itens. Se é aplicada a anistia, graça ou indulto, eu não vou mais punir. Por quê? Porque eu tirei a possibilidade de punição. O que é a anistia, graça ou indulto? A anistia é quando o Congresso Nacional vai aplicar, vamos dizer assim, o perdão para o infrator da lei. A graça e o indulto, a diferença é que a graça, ela é oferecida, ela é fornecida, ela é concedida para o individual. A graça, repete aí, graça é individual. Indulto é coletivo. Somente o presidente da república, somente o chefe do poder executivo pode conceder graça ou indulto. Então, quando se fala em indulto de Natal, por exemplo, aplica-se a todos aqueles que estão naquele universo. É um instrumento de concessão coletivo. Quando é graça, é um instrumento de concessão individual. Mas a natureza é a mesma. Foi perdoado definitivamente o crime? Foi perdoado definitivamente ou foi extinta completamente a punibilidade? Acasem que sim, acasem que não. Eu falo, o indulto de Natal já está claro aqui. Eu vou liberar para comemorar o Natal. Não acabou a pena. Ele vai voltar depois que acabar o dia do Natal. Ele volta. Tivemos, inclusive, alguns entendimentos mudando aí. Não vamos entrar em jurisprudência. O que é jurisprudência mesmo? São os julgados. São as decisões. A jurisprudência é o quê? O universo daquilo que já foi decidido nas instâncias judiciais. Quando um juiz julga, ele gera jurisprudência. A jurisprudência é fonte do direito. Gente, isso aqui já foi conversado com vocês. A jurisprudência é fonte do direito. Quando a gente fala, houve um novo entendimento jurisprudencial, o que nós estamos dizendo? Que até determinado momento, os juízes estavam decidindo numa tendência, numa linha de entendimento, adotando um tipo de entendimento, e a partir de determinada coisa que aconteceu, eles mudaram o entendimento. E aí mudou-se a jurisprudência. A jurisprudência principal que a gente tem que estudar, para quem vai fazer concurso de nível superior, mais voltado para a área jurídica, muito dificilmente pode cair para ensino médio, mas Sebrasp, se você ler o edital direitinho, a Sebrasp sempre coloca lá. Jurisprudência. Pode cair, sim, jurisprudência. Por quê? Porque a jurisprudência do STF, por exemplo, ela tem força de lei. A súmula vinculante, que é a decisão plenária do STF, ela tem força de lei constitucional. Ela é justamente para pacificar o entendimento dentro da nação daquilo que se aplica no direito constitucional. Então, quando eu pego o texto da Constituição e houve divergência de entendimento, quem vai pacificar o entendimento é o STF. Quando o STF julga em plenária esse entendimento e decide que, a partir de então, desse julgamento, o entendimento sobre aquele artigo da Constituição é este, pronto, está pacificado. Aquilo ali é aquilo que vai ser aplicado em todas as instâncias de direito. Os juízes nos tribunais regionais, nos tribunais estaduais, na primeira instância, vão aplicar aquilo que o STF entendeu sobre aquele tema. E, óbvio, qual é a separação do STF para o STJ? Toda vez a gente volta nisso e toda vez vocês ficam me olhando com cara que nunca viu falar disso. O STF vai julgar matérias... Constitucionais. O STF só analisa o quê? Constituição Federal. Ele faz o controle constitucional, da aplicação da Constituição. O STJ, a outra legislação que não seja constitucional. Então, nós estamos aqui falando de direito penal. Todas as questões criminais que não implicam numa interpretação, num entendimento, num julgado da Constituição Federal, elas vão para onde, em última instância? Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Então, no campo do direito penal, quando não for matéria constitucional, vai ser pacificado pelo STJ. É por isso que, para quem está estudando direito penal para concurso, vocês vão ver muito assim, porque a jurisprudência diz, ah, o código está escrito uma coisa lá, o juiz A de São Paulo entendeu uma coisa, o juiz B do Mato Grosso entendeu outra coisa, o juiz C do Tocantins entendeu outra coisa sobre aquele mesmo dispositivo. Pega o artigo 181, um determinado juiz entendeu diferente do outro. Aí, a pessoa que está como parte no processo, ela alega para a instância superior, ei, espera aí, esse juiz entendeu errado aqui, porque tem um outro juiz que entendeu diferente dele, o oposto, cada um está entendendo uma coisa, eu quero que alguém resolva o meu problema aqui, beneficiando, eu quero o entendimento do outro juiz que me beneficia. Aí, a corte vai dizer, é o colegiado, o colegiado vai julgar e vai dizer assim, ó, tal. Aí, por que que isso leva tanto tempo e tem tanto recurso? Expliquei isso superficialmente para vocês, só para a gente não perder o fio da meada, né? Aqui, digamos que você tenha que encarar um processo criminal, alguém te acusa aí de bullying. Bullying agora é crime. Quais são os graus de recurso? Como que essa persecução penal vai seguir? Porque nós vamos falar de ação penal e é bom você ter clareza desse caminho. A persecução é o quê? É o caminho, é o trajeto, é como vai seguir a sua ação, o seu processo. Vai começar te chamando para uma transação penal nos crimes em que couber transação penal. Ah, paga aí três cestas básicas e está de bom tamanho. Não, vai prestar serviço comunitário durante dois anos, né? Se o crime for de menor potencial ofensivo, for réu primário, aí tem as condições lá que o juiz vai poder aplicar a transação penal. A transação penal, ela é justamente para que não haja processo, para que não entre com uma ação processual. Aí, beleza, não entramos em acordo. Não quero, não, eu me recuso a pagar a cesta básica porque eu não cometi o crime. Eu sou inocente, eu não vou pagar a cesta básica. Pode abrir o processo, eu vou me defender no processo. Ok, tem gente que é desse jeito mesmo. Não, moço, paga a cesta básica. O advogado quase implora. Moço, eu pago a cesta básica para você, para a gente acabar com isso. Não, eu sou inocente, eu vou provar a minha inocência no processo. Tem gente que não abre mão do processo. É aquela história. Tem gente que dá uma boiada para não entrar numa briga, e tem gente que dá dez boiada para não perder uma briga. Aí, beleza, entrou com a ação. Existem ações, nós vamos ver lá, que não tem jeito. Tem que abrir o processo. Beleza. Abrir o processo. Quem que vai julgar quando abre o processo? A primeira pessoa que vai analisar é um juiz singular. É um juiz de direito. O que é o juiz singular? Por que é juiz singular? Porque ele julga sozinho. Ele não vai consultar ninguém. É o entendimento dele sobre aquele processo. Ele vai analisar as provas, ele vai analisar os testemunhos, tudo que foi falado lá, tudo que foi levado para o processo, e ele vai julgar, ele vai dizer, inocente ou culpado. Pronto. Simples assim. Juiz singular. Tem crimes que não cabe decisão do juiz singular. Crimes dolosos contra a vida. Quem que vai julgar? Crime doloso contra a vida, quem julga é o tribunal de júri. É um júri popular. Não é o juiz singular. Tem o juiz singular para conduzir o processo, mas quem julga o crime doloso contra a vida é o júri popular. Se você tiver conduta ilibada, se você for uma pessoa idônea, se você não tiver o nome no Serasa, se você não tiver aí foto sua nas zonas de baixo meretriz, todo mundo sabe o que é isso? Zona de baixo meretriz. Cabaré, né? Se você não tem essas condutas, você muito provavelmente vai ser chamado para ser jurado no tribunal de júri. Você tem condições de analisar os elementos de culpabilidade e de aplicação de punição para o infrator da lei que cometeu um crime doloso contra a vida. Beleza. Juiz singular. Espera aí. O juiz disse que eu sou culpado, mas eu continuo irresignado com a decisão. Não é verdade. Eu sou inocente. Eu vou provar a minha inocência. Vai para onde a tua causa? Você recorre da decisão do juiz. Não, juiz, não concordei com a sentença. Sobe para onde? Quem que vai julgar agora? A lógica é o quê? Se eu tinha um cara sozinho decidindo, agora eu vou ter pessoas alheias ao processo que não tiveram acesso a esse processo anteriormente, encolegiado. O que é a turma no tribunal de justiça? São três juízes para analisar aquele processo que foi decidido por um juiz de primeira instância. Então, na primeira instância, eu tenho uma sentença, ela não transitou em julgado. Por que ela não transitou em julgado? O que é transitar em julgado? O que é uma sentença que transitou em julgado? É uma sentença que não pode mais ser recorrida. É irrecorrível. Na primeira instância, não existe sentença transitada em julgado. Toda decisão de primeira instância cabe recurso, porque ela é a primeira decisão. Então, se o juiz decidiu e você ir resignado com a decisão dele quer recorrer, você vai recorrer ao respectivo tribunal de justiça. No caso do Tocantins, tribunal de justiça do Tocantins. Lá no tribunal de justiça do Tocantins existe o quê? Uma turma que é responsável pelas ações de direito penal. Matéria penal é para aquela turma. Três juízes analisam o seu processo e decidem em cima daquilo. Não. Desfaz a decisão anterior, não concorda com a decisão do juiz e muda a decisão, ou chancela a decisão do juiz singular. Ainda pode recorrer? Posso recorrer. A turma, são três juízes. O tribunal, são 12, se eu não me engano. 12, 16, sei lá. 12, acho que aqui é 12. A turma decidiu em três. Não concordo. Eu ainda vou provar a minha inocência. Recorro ao pleno. O pleno do tribunal é que, quando um pleno do tribunal de justiça decide, é que tem a jurisprudência chamada de acórdão. Então, o acórdão é aquela decisão do tribunal de justiça estadual. Já estamos o quê? No segundo grau de recurso, não é isso? Depois, você recorreu da decisão do juiz singular e depois recorreu da decisão da turma. Agora você já está no pleno do seu tribunal de justiça estadual. Ainda não concordo com a decisão do pleno. Quero recorrer. Olha só, o primeiro juiz decidiu em desfavor seu. A turma, três juízes, desembargadores, decidiram em desfavor seu. O pleno do seu tribunal estadual decidiu em desfavor seu, mas você ainda está querendo provar a tua inocência. Vai para onde agora? Agora, se não for matéria constitucional, superior ao tribunal de justiça. Se for matéria constitucional, supremo tribunal federal. Aí lá, do mesmo jeito, vai ter uma decisão, primeiro, da turma, que é específica daquela matéria, se for penal, se for cível, tal, eleitoral. Tem as casinhas, cada caixinha no seu quadradinho ali. E, depois da turma, você ainda pode recorrer ao pleno desse tribunal. Então, é por isso que, às vezes, o processo dura muito tempo, demora muito tempo para chegar a uma solução. E há a possibilidade de você perder em todas as instâncias. Nós temos um caso famoso que eu não vou citar. Você perdeu e todo mundo disse que você era culpado. O primeiro, o segundo, o terceiro. O Tribunal de Justiça do Estado, são 12 desembargadores que disseram que você é culpado, mais os três anteriores, mais o último, um segundo lá, o primeiro sozinho. Já deu 14 aí. Aí vai para o pleno do superior lá, mais três decidem, já vai para 17. Mais ou menos 20 pessoas disseram, você é culpado. Você cometeu essa ação e nós entendemos, pelas provas que estão acostadas aos autos, pelo processo aqui, pela análise do processo, você vai ter que pagar pelo crime que você cometeu. Ele ainda pode, na última instância, no pleno, da decisão do pleno, ser absolvido. Aconteceu isso várias vezes e acontece, continua acontecendo e, graças a Deus, ainda vai acontecer muitas vezes. Graças a Deus. Porque, senão, a gente não tinha o quê? Segurança jurídica. A gente não tinha a certeza de que a justiça ia prevalecer. O pessoal fica revoltado. Ninguém fica preso. A lei é branda. Não. É o contrário. Comemore, festejo. Nós estamos num Estado, nós estamos num país que é um Estado democrático de direito. As pessoas têm a possibilidade de provar a sua inocência em litígio. Elas têm direito e elas conseguem provar essa inocência. Óbvio. Eu e você, muito provavelmente, não teríamos condições financeiras para estar litigando no Supremo Tribunal Federal. Porque uma ação no Supremo Tribunal Federal, só para você protocolar lá, vai ser um pouquinho salgada. A não ser que você consiga o benefício da justiça gratuita. Que aí também tem as regras aqui no direito para você conseguir. Mas, normalmente, as ações são bem caras nas instâncias superiores. E os advogados mais caros ainda. Advogado bom custa caro. E tem que custar mesmo. Porque vocês estão vendo que não é fácil. É difícil. Então, bem. Falamos de anistia, graça e indulto. Retroatividade da lei que não mais considera o fato criminoso. Me fala uma conduta que foi descriminalizada no Brasil. Adutério. Adutério foi descriminalizado no Brasil. Até determinado, se eu não me engano, 2020, 2019, existia lá no Código Penal a conduta típica de trair o cônjuge. Isso era crime. Só que, veja, quais são as fontes do direito que a gente falou? Eu tenho a jurisprudência, que são as decisões judiciais. Eu tenho a própria lei, obviamente, a fonte primária do direito é a lei. Eu tenho a doutrina, que são os estudos, as pesquisas, o que é publicado e construído como conhecimento jurídico. E também tem o quê? O costume. Fala, costume é fonte do direito. Nós estamos tão acostumados com o adutério que nós não consideramos mais o adutério crime. É simples assim. Não tem por que eu manter uma conduta criminal que todo mundo pratica. Como é que eu vou punir uma pessoa pelo crime de adutério se todo mundo pratica adutério? Mais ou menos por aí. Claro que eu estou só ilustrando aqui para você entender o princípio. Não é todo mundo que comete adutério. Claro, óbvio. Olha, nós estamos num momento histórico que a confusão moral, nós perdemos tanto os nossos valores, os nossos princípios morais, que não existe mais limite. É assim, se poligamia é permitida no Brasil? Poligamia é permitida no Brasil? Não. Pela lei, não. Eu não posso ter duas esposas. Se eu for no cartório, querer contrair matrimônio e formalizar o casamento com duas mulheres diferentes, isso não é permitido. Eu não vou poder legalizar dois casamentos. Porém, porém, apesar da lei não permitir, o costume já permite. Ou seja, eu tenho N julgados, eu tenho N julgados, dando o direito à pessoa que tem um relacionamento extraconjugal. O direito de herança. É isso aí! É isso aí! Ah! Não sei o quê. Não vou nem entrar na... Esquece aí, não vai cair na prova, não. Vamos falar do que vai cair na prova, pelo amor de Deus. Quando é de putaria, de bavaquia, de sem vergonha, todo mundo abre o olho. Ninguém descansa, ninguém dorme, ninguém pesca, né? É só falar de porcaria que o povo acorda. Hã? É. Atualidades, né? Aham. Aham. Eu quero só ver se essas... Mas isso é importante. Porque, quando a gente está falando de direito, o mais importante de tudo no direito é entender que não é uma fórmula matemática. Quando a gente está estudando direito, a primeira coisa que a gente tem que entender é que não tem nada fechado e acabado e finalizado. O direito sempre vai estar em constante mudança, em constante atualização. Por quê? Porque a sociedade é dinâmica. As pessoas mudam, o mundo muda, e as pessoas vão mudar o direito. Eu, há 20 anos atrás, jamais poderia imaginar, jamais poderia cogitar o que seria um conceito de pansexual. Como que alguém poderia cogitar um trem desse? Hoje é a coisa mais comum do mundo. Se você não sabe o que é pansexual, desculpa, você tem uma grande chance de não passar em nenhum concurso. Porque o que as bancas vão explorar na prova, principalmente em atualidades, é essa área aí. É a mudança que houve dentro da sociedade, que trouxe para a sociedade uma realidade que há 10 anos atrás era inimaginável. É coisa que a gente nunca vai entender. Na minha cabeça, é muito difícil, mas para a geração de hoje, é natural. Não, espera aí, você está sendo preconceituoso. Não, não estou sendo preconceituoso. Eu fui formatado numa plataforma de pensamento. Eu fui feito numa forma. Não tem como me botar em outra forma, não vou caber nela. Ah, bom. Já tinha ficado com medo que era por causa de outra coisa. Fica perdido. Exatamente. É isso. Aí, quem tem filhos de... Igual, eu tenho uma filha de 4 anos de idade, uma menina de 4 anos de idade. Se eu não estiver sabendo muito bem o que está rolando, como que eu vou orientar essa criança? É este mundo que ela está. Não adianta eu ficar fazendo de conta que não existe. Ela não vai ser criada numa bolha. Não, o Brasil não é um Brasil. São Brasis. Quem viaja sabe disso. Nós temos até... Tem vários vídeos, vocês podem procurar. Pessoas de determinados estados que eles falam durante uma hora e você não entende absolutamente uma palavra do que ele está falando. É outra língua. E ele está falando português. Tem um vídeo maravilhoso do Chico Anís, ele é bem antigo, que ele está falando em português e você não entende nada do que ele está falando. Mas é nada mesmo. Ele fala só palavra em português. Só que a gente não sabe o que ele está falando. Porque a gente tem, além da dimensão territorial gigante, a gente tem essa coisa da influência cultural de vários países que foram... Em lugares se instalaram colônias japoneses, outros lugares de holandeses, aí começou a misturar com os índios, começou a misturar... Aí virou aquele trem. Nós temos no Tocantins mesmo muitas etnias, muitas línguas, que nem entre eles eles não se entendem. Se você pegar... Se eu não me engano, são sete comunidades tradicionais, que não se fala mais indígenas, povos tradicionais. Você tem dialetos que entre eles mesmos eles não se entendem, são diferentes. Mas isso não tem nada a ver com direito penal. A questão da droga, na verdade, há algum tempo, ela já meio que descriminalizou a conduta de usar droga. Porque ela estabeleceu uma quantidade X que se até aquela quantidade você estiver de posse, você é considerado usuário. E como usuário, você é considerado hoje como alguém que tem um problema de saúde, e não como alguém que tem uma ação criminal. Você não é considerado um criminoso se você for viciado em drogas. Ou seja, se você consegue provar que aquela quantidade... Tem até uma piada assim, o cara foi achado com um caminhão de cigarro, e aí a polícia falou bicho, esse tanto de cigarro... Não, é porque eu fumo muito. É para o meu uso pessoal. O cara está com um caminhão baú cheio de cigarro, trabalhando de cigarro, aí foi parado pela PRF, essa quantidade aqui é... Você não pode conduzir esse tanto de cigarro, mas é porque eu fumo muito mesmo. É só para o meu uso, só para o meu consumo pessoal. E pronto. E aí o cara sustenta essa teoria. O que é punido hoje é o tráfico. Mas nós estamos caminhando, sim, para uma generalização da liberdade total, ampliada, e possível, num futuro não tão distante, que você chegue para ser atendido em uma instituição, uma repartição pública, e lá os servidores estejam se utilizando de alguma substância entorpecente. É muito plausível que isso aconteça dentro de um curto espaço de tempo. Imagine você, um policial militar, andando armado, numa viatura, com um fuzil, e ele ter possibilidade legal de estar sob o efeito de uma substância entorpecente durante o turno de trabalho dele. É o que eu estou falando. Na minha plataforma de pensamento, o nome disso é Cosmovisão. Na minha Cosmovisão, a minha lente de enxergar o mundo, ela não consegue ver isso e não ficar estarrecido, não ficar, meu Deus, isso é loucura, isso é chocante. mas, muito em breve, é o que eu estou falando. Daqui a dez anos, a sociedade que a minha filha vai ser trabalhadora, que vai prestar serviço no mercado de trabalho, provavelmente, vai lidar com essas situações. Bom, vamos voltar para o direito penal. Na verdade, nós não saímos do direito penal, isso está dentro da matéria. A lei não retroage para prejudicar. Então, por exemplo, a gente falou ontem, houve agora a criminalização da conduta do bullying. O bullying agora é crime. Eu vou pegar todo mundo que praticou bullying há dez anos atrás e vou punir todo mundo pelo crime de bullying? Não posso fazer isso. A lei não retroage para prejudicar. Mas, para beneficiar, sim. Então, se a lei descriminalizar a conduta, aquela punibilidade é extinta. Deixa de aplicar a punição quando a lei retroage, quando a lei muda. Então, a lei retroage para beneficiar. E aí, obviamente, e esse aqui, eu preciso de uma atenção maior, vai lá, levanta os dois braços, posição de vitória, fala, eu vou passar. Eu vou passar. Eu vou passar. Eu vou passar. É para acordar, porque agora é importante. Lembra da transição. Está fazendo o ritual da aprovação? Tem que fazer o ritual da aprovação. É. Transicionou, o cérebro deu uma fervida aí, as células deram agitada, acordou. Prescrição. Vai cair. Diz aí, vai cair. É. Prescrição. O que é a prescrição? O Estado não pode mais aplicar a sanção porque ele não se mexeu. Ele dormiu. O Estado perdeu o prazo para agir. Se o Estado ficou inerte em determinada situação e prescreveu, passou para... Cuidado. Prescrição é uma coisa, decadência é outra coisa, perempição é outra coisa e não pode confundir. É por isso que... Lembra sempre assim, ó. Inércia. Inércia está relacionado à prescrição. O Estado não agiu dentro do prazo previsto para que ele agisse. E aí o crime prescreveu. A punibilidade prescreveu. Claro, existem crimes já por força de lei e aqui é importante lembrar, eu estou citando toda hora e é óbvio que a fonte principal do direito penal é o Código Penal, é o Código Penal, é a lei principal que você tem que estudar, mas, em se tratando de crime, eu tenho várias outras leis. Por exemplo, Lei Maria da Penha está no rol do direito penal? Está, porque ela estabelece o quê? Condutas criminais e sanções criminais. A lei do racismo. Eu tenho uma lei específica sobre o racismo e nesta lei está previsto que ele é imprescritível. Então, o crime de racismo não tem prazo de prescrição, seja lá quando for, o Estado tem a prorrogativa de aplicar a punição. Assim como, por exemplo, a ação de grupos armados. Quando eu tenho, por exemplo, aquela situação lá do Canguçu, a Operação Canguçu, 18 caras vão numa cidade do interior, rende todo mundo fortemente armados, tal, tal, o quê? Ação de grupo armado. Essa ação é crime imprescritível. É, em Confresa. O crime lá em Confresa e para sorte deles ou não, foram todos encaminhados para o lugar de onde nunca deveriam ter saído. e pelas nossas mãos, pelas nossas mãos, PM Tocantins. O comandante-geral tem feito bastante falas no Brasil todo a respeito dessa operação porque ela inaugura um novo tempo no Brasil. Um tempo de, com tudo que se possa criticar a respeito da operação, eu sei que tem muita celeuma em cima disso, muitas mortes e nós não comemoramos mortes de jeito nenhum, mas o fato é que é um marco divisor porque nunca houve tantas polícias militares envolvidas numa só operação policial. Foram cinco polícias militares envolvidas numa integração muito forte para dar uma resposta para a sociedade. É isso aí. Olha, não raras vezes que a gente entra em comunidades, eu tenho dedicado a minha vida a isso nos últimos anos, e a gente encontra crianças de seis anos de idade que o maior sonho da vida deles é receber a arma de fogo e ser promovido dentro da facção criminosa que o pai pertence. Por quê? Porque a referência que ela tem é essa. Ela vive com o pai cometendo crimes o dia inteiro, ela vive no meio de uma extrema violência, e aí a gente entra, começa um trabalho, é sério, a gente vai lá. Só para você ter uma ideia, cidades pacatas como Miracema, aqui do lado, não tem 20 mil habitantes da cidade de Miracema, tem bairros lá que são propriedade da facção, e ninguém entra e ninguém sai sem eles autorizarem. E a gente esteve lá, brinca com as crianças, leva comida, assistência e tal, aí você vê em uma ação, uma ação, o sonho deles era ir no cinema, a gente conseguiu um ônibus, conseguiu os ingressos e tal, levou no cinema, numa brincadeira ali, banda de música, abraça, dá presente, os polícias compram presente e tal. Rapaz, teve criança que falou assim, eu estou falando sério, isso aconteceu comigo, eu me arrepio, porque criança de 8 anos de idade virou e falou assim, e policial abraça? Você pega a criança no colo, dá um abraço, dá um presente para ela, fala, gente, policial abraça, eu estou dentro de um quartel, recebido com tapete vermelho, com música, aí ela sai de lá, um dia, não é um dia, é duas horas, ela sai de lá dizendo, não, eu quero ser sargento, eu quero ser polícia, eu mudei a referência, eu mudei a plataforma dela, é, por isso que, por exemplo, não é pecado, mas radicalmente, lá em casa, não tem televisão, a minha filha tem 4 anos, ela não fica 10 minutos por semana, em frente de tela nenhuma, tela nenhuma, por quê? Porque eu não vou deixar ninguém educar ela, e quem vai educar ela sou eu, é, eu fico, eu deixo o povo que está filmando doidinho, né, é para lá e para cá, ou, a fala dele, ele não estava ontem, né, mas ontem eu estava falando sobre isso, aqui a gente tem muito essa, essa, essa ânsia, esse discurso, que a gente reproduz ele, para os nossos filhos, inclusive, de atribuir ao poder público, essa responsabilidade, ah, mas, é porque a escola não está cumprindo o papel dela, é porque a polícia não está fazendo o papel dela, e tal, e tal, e a grande verdade, é que, é o que eu falei, eu tomei uma decisão lá dentro da minha casa, por quê? Porque, por mais que o Estado vá, por mais que o Estado faça, se você não tomar uma decisão dentro do seu universo particular, não muda, o Estado nunca vai dar conta de fazer essa cobertura em cada casa, em cada criança, em cada pessoa, isso é uma coisa que precisa nascer dentro de cada alma, de cada coração, né, então, a decisão de não deixar o meu filho, ser influenciado por aquilo que a mídia faz, é difícil, não vai ser fácil, dá muito mais trabalho, por quê? É no mínimo, uma hora e meia, duas horas por dia, que eu tenho que ficar sentado na frente dela, engatinhar, rolar no chão, pular da cadeira, sei lá o quê, pintar a cara, pai, hoje eu vou maquiar, tá bom, tá bom, vamos maquiar, mas você sabe que homem não se maquia, né, ah, vamos pintar a unha, não, papai não pinta a unha, quem pinta a unha é a mamãe, mas é uma, duas, três horas por dia, que é aquele tempo, que todo mundo está deixando, na frente da televisão, para ficar quietinho, enquanto eu limpo a casa, fica aqui um pouquinho quietinho, e assiste aqui, que eu vou ter que resolver um problema, não é assim, é assim, 90 e, sei lá quantos por cento da sociedade, é desse jeito, não, peraí, fica aqui, ou então, vai para lá, ela vai para a creche, vai, nós dois trabalhamos o dia inteiro, ela tem que ir para a creche, tem, mas, todo santo dia, lá na porta da creche, o que que teve hoje, me conta aqui, tal, tal, não, ei, vem cá, vamos conversar aqui, ela não, vocês podem falar isso para outros, para ela não, aqui não é lugar dela aprender isso não, depende de quem? da gente, não adianta esperar que o presidente, o governador, o prefeito, o vereador, não é a responsabilidade deles, é minha responsabilidade, agora sim, isso aqui, não vai cair na prova, mas, pode mudar a nossa vida, pode mudar a nossa vida de verdade, se a gente quer um Brasil diferente, a gente tem que ser a pessoa que a gente quer que o Brasil seja, se eu quero, eu vejo um monte de gente falando mal, né, do poder público, dos governantes e tal e tal, aí eu fico só prestando atenção, o cara passou a vida, hoje, hoje, agora, se vocês forem lá e olhar, quem está sendo candidato, pré-candidato, alguma coisa assim, conta nos dedos, de uma mão, quem é que está falando de proposta, de projeto, de mudança, a grande maioria está falando o que? Mal dos outros, o jeito de fazer política nossa, é falar mal de quem está no lugar de autoridade, olha, mas espera aí, você está querendo ir para aquele lugar para quê? Para falar mal dos outros? Não, eu quero saber o que você vai fazer lá, me fala qual é a sua proposta, qual é o projeto que você tem, eu duvido, não tem, os candidatos chegam sem nada, sem projeto, é por isso que eu presto muita atenção em quem que eu estou me aliançando, eu estou aqui por causa de uma aliança que eu tenho com uma pessoa que eu conheço há 20, mais de 22 anos, e que tem proposta, mude a sua escolha e você muda o mundo, repete uma voz alta aí que isso é bonito, mude a sua escolha e você muda o mundo, o seu mundo é você que escolhe, é simples assim, não vou pregar não, mas assim ó, quando Deus fez o homem, pode até alguém acreditar que aquilo é figurativo, mas ainda que seja figurativo, ele ensina tudo, olha, aqui você pode comer de todas as frutas, você pode fazer tudo que você quiser, só não pegue esta frutinha aqui, ok? O que que o cara fez? Exatamente o que ele falou, é você que escolhe, a escolha é o mundo, o seu mundo é você que escolhe, no dia que ele prova a fruta, o que que acontece? com ele, ele perde o direito do jardim, ele perde o direito de usufruir o melhor da terra, ah, bom, agora você vai ter que ralar para conseguir comer, é simples assim, a nossa vida é desse jeito, é você que escolhe, ó, eu estou falando isso por experiência própria, há pouquíssimo tempo atrás, não tem cinco anos, a minha filha tem quatro, então foi quando ela engravidou, que eu comecei a mudar a minha trajetória, a minha vida começou, praticamente, há cinco anos atrás, de verdade, adúltero, alcoólatra, drogado, que não prestava, exceto relacionamento, estranho aí, que hoje já não tem mais, não sei mais nem nomear, isso aí não, mas até agora, ainda não, pode ser que alguém me convença um dia, mas ainda não, de cinco anos para cá, é algo assim, é outro mundo, por quê? Porque todo dia, quando eu acordo, eu não penso mais nas mesmas coisas que eu pensava, eu penso em outras coisas, então quando eu começo a mudar a minha plataforma de pensamento, cosmovisão, eu começo a ver o mundo diferente, o meu mundo começa a mudar, porque as pessoas ao nosso redor, são aquilo que nós somos, é você que diz com quem você vai se relacionar, se aquilo te faz mal, por que você está lá? É simples assim, e no crime, a gente está falando de direito penal, parece que a gente saiu do assunto, mas não saiu, porque isso aqui está ilustrando exatamente, a aula de ontem, nós estamos falando de quê? Intencionalidade, nós estamos falando da profundidade da ação, o que leva uma pessoa a agir? O que leva uma pessoa a agir, é aquilo que ela escolhe, é aquilo que ela acredita, você pode cometer o crime ou não cometer o crime, simples assim. E aí, a prescrição, ela tem duas classificações, tá? Então, grava isso aí, eu tenho a prescrição, a prescrição da pretensão punitiva, que é, ela pode ser propriamente dita, antes da sentença, a sentença, falamos da persecução penal, o que é a sentença? É quando o juiz decide, a sentença é quando ele decide, olha, houve o crime, não houve o crime, você praticou a conduta, você não praticou a conduta, de acordo com as provas. Se eu estou falando de prescrição da pretensão punitiva, o Estado perdeu o direito de aplicar a sanção, na pretensão punitiva, ela pode ser propriamente dita, antes da sentença acontecer, então, já existia algum processo, mas ainda não tinha a sentença, ela pode ser superveniente, interveniente, subsequente ou intercorrente, que é quando está entre a sentença e o trânsito em julgado. O que é o trânsito? Uai, mas espera aí, a sentença não é a decisão? Então, quando tem a sentença, não transitou em julgado? Não! Quando tem a sentença, eu ainda posso recorrer. Se houver possibilidade de recurso, não transitou em julgado, só transita em julgado quando não é mais recorrível. Então, se não cabe mais recurso, transitou em julgado. Então, entre a sentença e o trânsito em julgado, existe a prescrição da pretensão punitiva, superveniente, subsequente ou intercorrente. E, se for após do trânsito em julgado, existe a prescrição da pretensão punitiva de forma retroativa. Ok? Pode prescrever retroativamente. Sempre a palavra-chave vai ser o quê? Fala em voz alta. A inércia. A inércia do Estado. E também tem a prescrição da pretensão executória. Então, veja. Eu tinha um crime, eu tinha um processo, e existia uma pretensão punitiva. Como assim? Existia a possibilidade, existia a tendência de que o autor daquele crime fosse punido. Quando eu falo prescrição da pretensão punitiva, eu estou dizendo, olha, acabou a possibilidade do Estado impor aquela sanção, porque decorreu um tempo maior daquele previsto em lei para que se aplicasse aquela punição. Então, perdeu a pretensão punitiva. Mas, eu posso ter também a prescrição da pretensão executória. Como assim? Olha, existe uma coisa que é determinar que se cumpra uma punição, e outra coisa que é começar a executar o cumprimento dessa punição. Aí eu tenho, por exemplo, a lei de execuções penais, que vai ser o quê? As regras de como é que eu coloco essa pessoa no sistema prisional, por exemplo. Como é que vai ser as regras para o cumprimento da pena? Aí, eu estou falando da perca da pretensão executória pelo decurso do tempo. Então, prescreveu por quê? Porque eu tinha já a certeza da punibilidade, eu tinha a certeza de aplicação da punição, porém, demorou demais para começar a executar essa punição. A prescrição vai ser por causa da pretensão executória, e não da pretensão punitiva. Tranquilo? E aí, obviamente, ela sempre vai ser após o trânsito em julgado, para a acusação, e um terço a mais para o reincidente. Como assim? O prazo vai contar maior se a pessoa for reincidente. Demora mais para prescrever. Ele não vai perder, o Estado não perde a pretensão da execução da punição no caso de reincidência com um terço a mais do prazo. Ou aumenta um terço a mais se a pessoa for reincidente. É por isso que toda vez vocês ouvem muito nas questões de direito, principalmente direito penal, se a pessoa é réu primário. O que é o réu primário? Ele não é reincidente. Se ele não é reincidente, ele tem uma série de questões que beneficiam ele na hora de aplicar a punibilidade. Na hora de aplicar a punição. E aí, eu tenho um quadro, faça a próxima tela para mim, por favor. Eu tenho um quadro aí para esclarecer um pouquinho melhor o que é a diferença entre decadência, renúncia, perdão e perempição. Então, prescrição, perca do direito punitivo do Estado pela sua inércia, pelo decurso do tempo. Decorreu um tempo maior do que aquele previsto e o Estado não pode mais aplicar a sanção. A decadência, primeira coisa, a decadência só se aplica na ação penal privada ou na ação penal pública condicionada. Eu vou explicar mais na frente o que é a ação penal privada e o que é a ação penal pública condicionada. Mas o fato é que a decadência só se aplica nelas e a perda do direito de ajuizar a ação pelo extrapolado prazo. Então, passou um tempo maior do que o previsto para que você pudesse noticiar o Poder Judiciário. Não pode ser suspenso, prorrogado ou interrompido. Então, prazo de decadência, fala aí em voz alta, no prazo de decadência não cabe suspensão, prorrogação ou interrupção. Nunca vai ter interrupção no prazo de decadência. Isso daqui foi mandado no grupo pra vocês já, tá? A renúncia já é diferente, é quando o ofendido não quer mais continuar na persecução penal. Então, já existe uma ação, já existe um processo e o ofendido desiste daquela ação, daquele processo. Claro, neste caso, nós estamos falando de uma ação, de uma conduta em que a ação é o quê? Apenas, exclusivamente, privada. A ação privada é aquela que depende do ofendido ter vontade de exercer o seu direito. Então, na ação privada, ele pode desistir. Aí, o nome jurídico pra essa desistência da ação é a renúncia. Ela sempre é pré-processual antes do oferecimento da queixa crime e afeta todos os querelados e não pode mais retratar. Se você desistir do processo, no caso de uma ação privada, uma ação penal privada, você não pode desistir de novo e querer processar de novo por aquele mesmo fato. Então, tem que pensar muito bem em termos de renúncia, porque se é a mesma conduta, ela é irretratável. é isso, é isso. Sim, cada crime vai ter o seu, isso aqui tudo, eu estou dando os conceitos, por quê? Porque você vai olhar lá no código quais são os prazos, eu tenho prazos pra isso aqui, cada uma coisa aqui tem o seu prazo. E tem, é o que eu falei, quando você tiver no universo dos crimes contra a vida, aí eu tenho uma regra de prazo prescricional, decadencial e etc. Aí, crimes contra o patrimônio, aí uma regra de prazo prescricional, decadencial e etc. Ok? Não é, ah, todo crime prescreve no prazo tal, ou a ação vai prescrever, não, eu tenho especificidades na lei, então vocês precisam examinar isso, eu sempre falo, faz uma tabelinha, faz um quadro com os prazos, 5 dias, 15 dias, 30 dias, 60 dias, um ano, os prazos prescricionais e prazos decadenciais, isso aí todo concurseiro precisa saber de qual salteado, tá? E é por isso que eu não trouxe pronto, porque senão você não vai fazer, aí você vai ficar só olhando no meu quadro e não vai lembrar de nada, porque eu falo, 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 você olha, 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 tira foto, filma, risca, amanhã eu pergunto e ninguém lembra mais de nada, não é assim? O perdão, obviamente, o autor, ele é perdoado após o início da ação, pode ser oferecido até o trânsito em julgado e também afeta todos os querelados. O querelado é o quê? O que é o querelado numa ação? Eu ameacei o Edson. O Edson entra com um processo contra mim por ameaça. Quem é o querelado? Eu sou o querelado, ele é o querelante, quem ofereceu a denúncia e quem sofreu a ação. eu sou o autor no caso, no processo, eu sou o autor. Não, só ameaça ou não, ameaça é crime. Existe o crime de ameaça, viu? Não é só ameaça não, ameaça é crime. E a perempição, o querelante deixa de realizar atos processuais sem motivo justificado, ou seja, houve desídia, o advogado perdeu o prazo para apresentar uma justificativa, para apresentar o rol de testemunhas, alguma coisa. Aí o Instituto Jurídico, o nome técnico é o quê? Fala em voz alta aí, perempição. A perempição está relacionada à desídia. Então, quando é caso de perempição, é porque houve um vacilo, houve um erro, a pessoa deixou de apresentar o que tinha que apresentar no prazo dentro do processo e aí houve a perempição. É, o direito não atende aos que dormem. O direito não é para os que dormem. Se você não vai atrás do seu direito, você acaba perdendo ele. Pode passar para mim, por gentileza, vamos responder a questão? Vamos lá? Eu acho que agora é questão. Antes das questões, trouxe alguns artigos importantes para você ler e aprofundar e fazer esquemas e anotações que esses daqui são aqueles que estão mais cobrados em todas as provas de concurso. Artigo 109, artigo 111, artigo 110, artigo 112, 114, 113, 115, 116, 117. Tudo isso aí está relacionado a isso que a gente acabou de falar. O que a gente acabou de falar? nós estamos falando das causas de extinção da punibilidade. As causas de extinção da punibilidade são morte, anistia, gratis indultos, retroatividade da lei, prescrição, decadência, perempição, renúncia do direito de queixa, perdão, crime de ação privada, é o que está lá naquele quadro, retratação do agente nos casos em que a lei admite e perdão judicial nos casos previstos em lei. Eu tenho nove casos de extinção da punibilidade. Nossa conversa aqui hoje é sobre punibilidade. E o que mais cai na prova? Extinção da punibilidade. Dentro da extinção da punibilidade, o que mais cai na prova? Prescrição. Tranquilo? Questãozinha deste ano, quem tinha na prova da prefeitura de Camaçari, Bahia, procurador do município. Questão fácil, isso aí todo mundo vai acertar. Um servidor público foi processado por peculato culposo. O que é um peculato culposo? Vamos ficar só no culposo. Deixa o peculato. Ele não tinha a intenção de cometer aquela ação. O resultado não foi provocado por vontade do agente. se foi culposo foi por negligência, imprudência ou imperícia. Ok. Então, obviamente, quando você estiver respondendo na prova, eu já ensinei esse macete, você vai fazer o círculo naquelas coisas que são chave. O que é uma coisa chave aqui nessa questão? Obviamente, o crime peculato culposo. Ele está dizendo qual foi o crime e qual foi a forma do crime. No curso da ação penal, antes da sentença. Obviamente, antes da sentença é um entendimento chave aqui. Vocês acabaram de ver. As figuras de perempição, decadência, perdão. Tem lá algumas que são antes da sentença, outras que são entre a sentença e o trânsito julgado e outras... Não é isso? Então, esse ponto aqui, antes da sentença, ele é importante para nós. promoveu voluntariamente a reparação integral do dano. Então, o servidor público cometeu um peculato culposo e antes da sentença, ele reparou integralmente o dano que ele causou. Nesta situação, a reparação do prejuízo pelo agente constitui letra A, desistência voluntária. Letra B, causa obrigatória de redução da pena. Letra C, causa instintiva da punibilidade. Letra D, excludente de culpabilidade. Letra E, arrependimento eficaz. Quem acha que é a letra A? Levanta a mão. Quem acha que é a letra B? Levanta a mão. Três. Quem acha que é a letra C? Levanta a mão. Grande maioria acha que é a letra C. Quem acha que é a letra D? Alguns. Quem acha que é a letra E? Outros. Quem acha que é a letra F? Pode ir embora, né? Não vai passar. Quem achar que é a letra F pode ir embora. Quem não acha nada ainda tem uma chance de pagar 10 e manter acordado, né? Pegar no tranco. E aí? Só porque o assunto era punibilidade vocês foram na letra C, né? A maioria foi na letra C. Vamos ver o que ele fala aí? Passa para a próxima tela. Artigo 312, parágrafo 2º. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano se precede a sentença irrecorrível e extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Então, ó, regrinha, né? O macete. Se for antes da sentença, transitada em julgado, extingue o quê? Antes da sentença, extingue a punibilidade. Se for depois da sentença, diminuição pela metade da pena. Peculato culposo é o único crime culposo que existe contra a administração pública. Quando a gente estiver lá na parte de crimes, vocês vão ver que as bancas amam perguntar mais. Crime contra a pessoa, segundo crime contra o patrimônio, e quase sempre vai ter questão, porque, obviamente, você está querendo ocupar um cargo público, eles vão perguntar sobre crimes contra a administração pública. Entre eles, o peculato é um dos crimes que vai estar sempre presente aí nas bancas. Então, dá uma atençãozinha lá, está lá o artigo 312, vai explicar o que é o crime de peculato. E, se tratando deste caso específico aqui, nós estamos falando de quê? Extinção da punibilidade. Se for antes da sentença. Lá na... Lá no enunciado, fala que foi antes da sentença e ele reparou o dano. Não foi? Então, nós estamos falando de extinção da punibilidade. Ok? Fácil demais, né? Está vendo? Nem é tão difícil. Vocês achavam que era difícil demais. Eu estava explicando, estava parecendo uma coisa do outro mundo. Simples. Mais uma. As penas previstas no Código Penal, analise as seguintes afirmações. A multa não é pena. Dois. O trabalho do preso será sempre remunerado, salvo quando for condenado a trabalhos forçados. Três. O tempo de prisão provisória no estrangeiro computa-se na pena privativa de liberdade. Está correto apenas o que se afirma em... Letra A. 1 e 3. Quem acha que é a letra A? Está correto 1 e 3. Só 2 é falso. Quem acha que é a letra B? Só 3 é verdade. Só 3 é correto. Quem acha que é a letra C? Só 1 é correto. Quem acha que é a letra D? 2 e 3 são corretas. Quem acha que é a letra E? Somente 2 é correto. Gente, falando em pena, o assunto é punibilidade e penas. Quem é a favor da pena de morte? Levanta a mão. Só para a gente ter uma... Quem está enrustido aí, né? Uma vez me perguntaram... Eu disse para vocês que faço programa de rádio, né? É um programa de rádio podcast. Todo dia ao meio-dia, pela 105FM. Então, no rádio, você vai ouvir na 105,5FM a gigante do Tocantins. 50 municípios recebem o nosso sinal. E no YouTube da rádio, arroba 105FMTO. E no meu Instagram pessoal, rodrigolaserra.oficial. Amanhã, amanhã, vai ser bom. Porque vai Ivonei Fernandes. Vou bater um papo com ele lá amanhã. Essa semana nós estamos falando de comunicação, né? Aí ele aceitou o nosso convite para estar lá conosco, filho da terra. Prestigia nós, né? Se inscreve lá no canal. Manda para todo mundo. Mas, um dos primeiros programas, o jornalista que faz comigo, Gilson Santos, me perguntou, e aí, o senhor é a favor da pena de morte? No Brasil? Quando a gente está falando de pena, tudo que a gente conversou aqui deixou muito claro que o Brasil, veja bem, o que eu vou dizer para você, qualquer jurista, qualquer pessoa que estuda direito, que entende de direito, vai dizer que nenhum sistema penal é mais evoluído do que o Brasil. O Brasil está entre os melhores, mais aperfeiçoados, sistemas jurídicos penais do mundo. A nossa lei penal está entre as melhores do planeta. Qual é o problema, então? Aí todo mundo, como assim, professor? Que papo é esse? Como é que tem tanto crime? Por que tem tanto criminoso? Por que tem cadeia superlotada? Por que todo mundo está com medo? Por que os grandes centros urbanos têm tanta violência? Por que o nosso código penal se eu fizer uma enquete aqui agora e perguntar se você acha que as nossas leis são falhas, 99% vai acreditar que as nossas leis são falhas. Por que? A mídia todo dia tem alguém dizendo isso. Os policiais toda hora vão, ah, porque é a lei, não sei o quê, parará. Querem mudar a lei. Deixa eu dizer uma coisa para você. O problema não está na lei. A nossa lei penal, o nosso sistema penal, ele é praticamente perfeito. Qual é o problema? Aonde está o problema? Na gestão, na aplicação. O problema está nas... Fala aí, o problema está nas pessoas. O problema está nas pessoas, não está na lei. A lei é fonte do direito. Como é que uma lei é feita no Brasil? Por causa das transformações sociais, por causa das mudanças que acontecem na sociedade. E a gente tem a mania feia de querer resolver problema fazendo lei. Em vez de trabalhar as pessoas, a gente faz uma lei. Quer ver? Eu tenho lei, olha o nome da lei, Maria da Penha. Por que é a lei Maria da Penha? Porque uma mulher, chamada Maria da Penha, sofreu uma violência extrema. Aí eu vou lá para resolver a violência doméstica e familiar, ao invés de trabalhar a mente do agressor, ao invés de estruturar os casamentos, ao invés de ensinar para as crianças que a família é o lugar ideal para ser uma boa pessoa. Não, eu faço uma lei para punir mais o infrator que comete violência doméstica. Resolveu? Tem quanto tempo da lei Maria da Penha? Quantos anos? Aumentou cada vez mais. Piorou cada vez mais. A lei não resolve o problema. É o melhor para ter um parâmetro. Igual ao sistema de saúde. É o melhor para ter tudo. É isso. É o melhor para os outros países. Como que é o nome da senhora? Fernanda. Eles querem intimitar. Na teoria, é o único para ter tudo, mas a gente está intimitada. O sistema único de saúde é o sistema de saúde mais evoluído do planeta. O nosso SUS é excelente. Então, para de repetir a mentira que você ouve de que o SUS não presta. É mentira. Isto é mentira. Ninguém que paga plano de saúde ou que paga hospital privado tem acesso a determinadas cirurgias que só consegue fazer pelo SUS. É isso. É isso. Ou seja, o problema é sistêmico. O problema não é legal. O problema é sistêmico. Não é legal. Mas, isso também é importante para você. Eu gosto sempre de falar isso. A sua prova, seja lá qual for o concurso, se tiver redação, você está sabendo que o seu concurso é de redação. Eu falo isso toda aula. Você vai fazer a parte objetiva da prova para se habilitar e ir para a prova de redação. Não é isso? A sua redação é corrigida se você fizer um X pontos lá, tiver classificado entre os tantos que conseguiram determinada pontuação. Ou seja, é um concurso de redação. E tudo isso que eu dou para vocês durante a aula aqui é uma aula de direito penal. Mas eu estou trazendo para vocês coisas que estão na atualidade e que as bancas estão toda hora cobrando na prova de redação. Por quê? Porque eu sou professor de redação também. Na verdade, no meu concurso, eu estava fora na prova objetiva praticamente. Eu fiz, era para fazer 40 questões, era 60 questões objetivas e quem fizesse 40 tinha a redação corrigida. Quem tivesse 40 pontos. Quando eu peguei o gabarito, que eu fiz 42. Eu falei, estou sem chance, só para ter uma ideia. O último colocado, eram 40 vagas, 2003 o meu concurso, 116 por vaga. O último da minha turma, o quadragésimo, ele acertou 52 na prova objetiva. Eu acertei 10 a menos que ele. Olha, como é que eu passei? Comprei a vaga, né? Não, eu tirei a nota mais alta da redação do concurso. A minha redação foi a redação 0,1 do concurso. Aí isso me colocou dentro das vagas. Eu fui o 16º colocado. Por quê? Porque não era um concurso de direito, de prova de marcar. Era um concurso de redação. Se o teu concurso tiver redação, você vai concorrer a uma prova de redação. Como é que você faz boa redação? Fazendo redação. E como é que você melhora a sua redação fazendo redação? Lendo. Não é ler YouTube e Instagram, não. Não é ler o feed do Instagram, não. Ler o feed do Instagram faz parte. Mas não é esta a forma de se preparar para o concurso. A forma de se preparar para o concurso, você tem que ler livro, tem que ler artigo, tem que ler lei. Qual é a melhor coisa que te dá argumento, que te dá base para uma redação? A lei, gente. Está lá na prova. Você não precisa ter inspiração nenhuma. Eu dou essa dica de graça, mas quem quiser pode mandar o Pix. É o meu telefone. Está lá na prova. Ai, meu Deus, eu não sei o que escrever. Pronto, vai lá na prova de direito constitucional, pega duas frases bonitas que tem na Constituição Federal e mete na redação e começa a discorrer sobre aquilo. Pronto, fez a redação. Vai com os conectivos, pronto. Estuda os conectivos. Portanto, então, seguindo essa linha de raciocínio, conclui-se, portanto, então, dá lá não sei o que. Pronto, acabou. É fácil demais. A redação. Quem está estudando corretamente, vai fazer a redação do concurso no dia da prova em 15 minutos. 15 minutos. Aí você vai gastar três para passar a limpo e matou a charada. Mas tem que fazer. Tem que estudar. E por que eu estou falando isso? Porque o que eu estou trazendo para vocês aqui é argumentação. A redação é dissertativa, na maior parte das vezes, e você precisa, normalmente, só ter argumento. E eu estou argumentando com você, a Fernanda falou, a outra colega lá falou, olha, para de acreditar em tudo que você ouve. Porque nós estamos na era da fake news. Não é isso? O que é fake news? É notícia falsa. News é notícia. Fake é falso. Fake news é notícia falsa. Essa semana eu estava trabalhando, estou trabalhando sobre comunicação. É por isso que o Evonelio Fernandes vai lá. Aí eu perguntei para todos os especialistas que eu entrevistei até agora, se é verdade. essa máxima de que uma mentira repetida mil vezes se torna uma verdade. Ninguém desconfirmou. Quem estuda publicidade e propaganda, quem estuda jornalismo, entende muito bem isso. Olha, você consegue manipular a opinião pública repetindo a mesma coisa. Cara, a Previdência vai quebrar. Temos que reformar a Previdência. Como assim, gente? Se você pegar o sistema nosso, porque não é o sistema de Previdência ou o sistema de saúde. O nome é sistema de proteção social. Nesse sistema eu tenho três eixos principais. Eu tenho a assistência social, a Previdência social e a saúde pública. Não tem como isso quebrar. Não tem como alguém falar que esse sistema não vai funcionar. É praticamente todo o dinheiro que tem. Não tem jeito. Isso aqui é a coisa mais perfeita do mundo. Aí você fala assim, por que eu fico na fila da cirurgia dez anos? Pessoas. É o que eu estou falando. Pessoas. Não esclareceu do direito, não buscou a informação correta, a pessoa que estava lá não orientou, alguém pulou a fila, alguém conhecia alguém que deu um jeitinho de fazer outra coisa, que não era para fazer. Pessoas. O problema não está na lei, o problema não está no sistema, o problema está nas pessoas. Sempre. Olha aí, entendeu? Olha aí, prova do Ministério Público, o tema da redação era fake news. É exatamente isso. Aí, quando eu perguntei da pena de morte, imagine você, a gente num sistema. todo mundo aqui vai dizer, aí, olha só um contraponto. Esse é o melhor método de redação que você pode usar. O método dialético. Você coloca um ponto, uma tese, coloca um contraponto, uma antitese, e depois conclui. Eu acabei de falar aqui que a lei é fraca, a gente tem um discurso recorrente de que a lei é fraca e que ninguém fica preso, ninguém cumpre a pena. Não é isso? E como é que o sistema carcerário está super lotado? Como é que os presídios estão cheios? Me explica isso aqui. Espera aí. Então, ninguém fica preso. A gente não pune os infratores da lei. Então, vai lá no presídio e tem a capacidade a 10 e tem 100 dentro da cela. Qual é o discurso que está errado e qual é o discurso que tem alguma coisa errada que não está certa? Alguma coisa não bate aqui. Espera aí. Se o presídio está super lotado, não posso falar que não está sendo punido. Não posso falar que não está aplicando a lei. Ah, não, mas é porque, então, não construíram presídio suficiente. Tem gente que tem coragem de falar aí. Não, é porque não construíram presídio suficiente para prender todo mundo. Espera aí, gente. Vamos ser racional, né? Vamos trabalhar com lógica. Vamos falar coisas razoáveis, plausíveis. Mas, sobre pena de morte, para a gente fechar aqui e ir para frente, nós temos muitos casos em países altamente desenvolvidos em que o sistema é muito sólido e onde há zero, zero, corrupção no judiciário, em que é aplicada a pena de morte injustamente e depois é comprovado que o cara não era o autor do crime. Você imagina num sistema igual o nosso, que já foi, ao longo da nossa crônica, comprovado que em um tribunal de justiça existia uma tabela de preço para a sentença judicial. Nós, quando eu falo assim, eu sou a favor da pena de morte, nós estamos dizendo o quê? Aí sim eu estou dizendo que eu sou contrário à vida. Eu sou contrário à vida. Ora, espera aí, tudo bem, tem pessoas que não vão se regenerar, tem pessoas que têm realmente uma perturbação, um trem qualquer, que ela não vai deixar de ser criminosa. Ela gosta de matar, ela se alimenta de sangue. Ok? Mas isso, gente, é 0,00001% da sociedade. A sociedade, como corpo, ela tem a índole boa. As pessoas são boas. Se as pessoas não fossem boas, vocês acreditam realmente que 4 mil policiais, que é mais ou menos o efetivo que nós temos hoje na Polícia Militar de Tocantins, eram capazes de manter a ordem e a segurança contra um milhão de pessoas que quisessem perturbar a ordem e a segurança? Se as pessoas não fossem boas, a gente estava vivendo no caos social. As pessoas respeitam as leis de trânsito. Você não está vendo um caos no trânsito. Se as pessoas fossem ruins, elas simplesmente não obedeciam as leis de trânsito e ninguém ia fazer, obrigar elas a obedecer. Porque elas são, obviamente, a maioria em relação aos agentes de fiscalização de trânsito. O Detran nunca ia dar conta de processar o tanto de multas se todo mundo resolvesse desobedecer a sinalização de trânsito. É simples de entender isso. É outro ponto. Você é a favor da pena de morte até o momento em que você não for processado por um crime. E deixa eu falar uma coisa aqui, não é só criminoso que responde por crime, não. Por exemplo, quer um exemplo? Falamos lá no direito administrativo. Se você se tornar ordenador de despesa algum dia, o que é o ordenador de despesa? É a pessoa que assina o cheque lá no, aqui na escola. tem uma diretora da escola? Ela é ordenadora de despesa. Ela é responsável pela gestão do dinheiro público. Dificilmente um ordenador de despesa no Brasil não vai responder por um crime de improbidade. É quase automático. Você tornou ordenador de despesa, você já está esperando o dia em que você vai responder pelo crime. E aí? Ah, não, mas... É... Gente, imagine um chefe do poder executivo, é por isso que eu falo, analise a situação com lógica. Imagine um chefe do poder executivo, eu sou só um diretorzinho de nada lá dentro da polícia militar. Eu não dou conta de ler os papéis que eu tenho que ler. Mas eu nunca vou dar conta. É 300 pedidos de conserto de viatura. Eu tenho que confiar em alguém. Eu tenho que delegar isso para alguém. Eu posso assinar isso aqui? Pode. Beleza. Hoje em dia a assinatura não é mais nem... Não tem esforço. Eu só seleciono um quadradinho e... Assinou. Imagina um chefe de executivo. O tanto de coisa que ele assinou que ele não faz ideia o que é que ele está assinando. E ele responde por aquilo. Então é fácil incriminar uma pessoa. É muito fácil incriminar uma pessoa. É muito fácil ela responder por um crime que ela não cometeu. E eu não estou aqui defendendo ninguém, não estou dizendo que ninguém é ou deixou de ser. Eu estou dizendo que a lógica a lógica me permite analisar a situação desse jeito. Olha, você hoje não é, mas amanhã você pode ser. O seu filho lá na sua casa, a minha filha de quatro anos, ela pode me tornar um criminoso sem eu ter feito nada. Ela pode sentar na frente de um conselheiro tutelar e inventar uma história todinha, sustentar aquela história, não mudar a história e eu vou para a cadeia. é o testemunho de uma criança de quatro anos contra o meu. Mas ela pode inventar a história, ela pode ter sonhado, ela pode ter se alucinado e pode eu ter cometido o crime. Pode. Pode. Mas eu estou dizendo para vocês, nós temos um sistema que é quase perfeito, mas ele é operado por pessoas e pessoas são falhas. Então, pena, a multa é uma pena? A multa é uma pena? A próxima tela para mim, por gentileza. Penas são privativa de liberdade, restritiva de direitos e de multa. Está lá no artigo 32 do Código Penal. Multa é sim uma pena. Artigo 5º da Constituição Federal, inciso 47. não haverá pena de morte, caráter perpétuo, trabalhos forçados, então, elimino também a assertiva 2. A 1 é falsa, por quê? Porque a multa, sim, é uma pena. Elimino a assertiva 2, por quê? Porque não existe pena de trabalhos forçados. Então, a alternativa correta é apenas a terceira alternativa. Então, quem marcou a letra, qual é a letra? D de dado, não é? B, B de bola, sei lá. É a terceira, só a terceira que é a correta. Computam-se na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão provisória no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. tá? Então, a pena cumprida no estrangeiro, ela também computa aí como pena privativa de liberdade e na medida de segurança. Tranquilo? Viu que é fácil? Se você tivesse lido o código penal, você não ia errar. É fácil demais. Bora. Próxima. Mais uma. Essa daí caiu... Não? Ah, falou a resposta. Volta. caiu lá no Mato Grosso do Sul na prova de juiz substituto do Tribunal de Justiça. Quem estava acordado na aula vai matar essa aí na hora. Fácil demais. Graça e indulto é correto afirmar que a a anistia é concedida mediante decreto do Presidente da República extinguindo todos os efeitos penais da condenação, mas preservando os efeitos civis. B a graça, também conhecida como indulto coletivo, é concedida mediante decreto do Presidente da República, servindo da República, servindo somente para apagar os efeitos executórios da condenação. C, o indulto é concedido mediante lei federal, extinguindo todos os efeitos da condenação penais e civis. D, o indulto é concedido mediante decreto do Presidente da República, podendo extinguir pena ou medida de segurança. E, condenado que venha a ser beneficiado com anistia, necessariamente concedida mediante lei federal, caso cometa outro crime, será considerado reincidente. Quem acha que é a letra A? Levanta a mão. Quem acha que é a letra B? Por que que não é a letra A? A anistia é quem? Congresso Nacional. Já tirei de cara ali, não é o Presidente. Ok. Letra B. Quem acha que é a letra B? Levanta a mão. A graça é individual. Então, eu já descartei a letra B quando eu vi o coletivo ali. C. Quem acha que é a letra C? Só uma. Só a Fernanda. Indulto é concedido mediante lei federal. O que que nós vimos? Quem concede o indulto é o Presidente da República. A letra C também não é. O indulto é concedido mediante decreto do Presidente da República por dentro. Quem acha que é a letra D? Levanta a mão. D. Quem acha que é a letra E? Levanta a mão. Por que que é? Quem acha que é a letra E? Por que que não é a letra D? O indulto pode extinguir a pena ou a medida de segurança? Pode? Tá. Mas a pergunta não é não é se não pode. Assim, ó. Todo indulto vai extinguir a pena e todo indulto não vai extinguir. Não, tá perguntando pode? Não sei. Pode ou não pode? E a outra, quem acha que é a letra D? Por que que não é a letra E? Como é que eu estudo? Eu estudo desse jeito, tá vendo? Cada alternativa tem um mundo de coisas que você pode explorar. Como você nunca viu a matéria, entra em cada alternativa e vai entendendo os termos que aí você tá estudando corretamente. Por isso que você estuda por questões. É desse jeito que você vai fazer. Puxa uma setinha o que que é isso? O que que é aquilo? Aí, ó. Tem gente que marcou a letra D. Então, quem marcou a letra D acha que a letra E tá errada. Eu quero saber por que que a letra E tá errada. E aí, ele não é considerado reincidente? Ele é considerado reincidente ou não é? Se ele foi beneficiado com a anistia, se ele comete um crime da mesma natureza, ele é reincidente ou não? Vamos ver o que que tem na resposta lá. Estamos pela letra D e pela letra E, não é isso? Quem acha que é a letra D, levanta a mão. Quem acha que é a letra E, levanta a mão. Não, gente, agora ficou a letra E, a letra D. Alguém algum tem que se marcar. Tem gente que não quer marcar nada. Vai, próxima tela, vamos ver. Vamos ver a explicação. A graça é concedida individualmente, uma pessoa específica, o induto, é concedido coletivo, fatos determinados pelo chefe do executivo. Graça e induto, chefe do executivo. A graça não atinge os efeitos secundários, ou seja, o que é penal e extra-penal não é atingido pela graça da condenação. O induto extingue os efeitos primários da condenação. Extingue o que? A pretensão executória da pena, mas não atinge os efeitos secundários, penais e extra-penais. Exemplo de situação que são afetadas, mesmo tendo havido o induto. As anotações de crimes continuarão nos cartórios de ofícios distribuidores. Se as anotações de crimes continuarão nos cartórios dos ofícios distribuidores, ele é considerado reincidente ou não é considerado reincidente? Será considerado reincidente. Continua a anotação do crime dele. Ele só foi beneficiado pelo induto. O nome do condenado continua incluído no rol de culpados. A condenação que foi objeto do induto continua tendo força para gerar reincidência. Gera reincidência. O indivíduo que havia sido condenado para perder bens e valores não irá alterar isso. O induto não altera a perca dos bens e valores. Então, ele cometeu um crime que na sentença tirou dele o patrimônio dele, mesmo que ele seja beneficiado pelo induto, a perca do patrimônio permanece, não perde, não volta atrás. E o condenado continua com a obrigação de indenizar a vítima, caso tenha essa obrigação na sentença condenatória. tranquilo? O presidente Bolsonaro não 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 vamos entrar em caso concreto, muito menos falando de nome de político aqui, porque senão ninguém nem dorme hoje. Eu estou querendo é paz, eu não quero ter razão em nada, eu só quero sossego, entendeu? Deixa isso quieto. não sei quem é Daniel Silveira, não sei quem é Bolsonaro, letra, qual é a resposta afinal de contas? Qual é a resposta? Olha aí no gabarito, sei lá, eu não estou nem vendo mais a questão, tem um gabarito aí no final. Ah, está aqui, o induto é concedido no meio de um decreto podendo extinguir a pena ou a medida de segurança. letra D, ok? A consideração de reincidência é no caso de induto, não é de anistia. A anistia, a anistia, exatamente, a anistia sim, apaga tudo, anula, ok? Vai para frente. E aí, para terminar hoje, para você ir dormir feliz, eu tenho que terminar aqui com essa explicação da ação penal, porque isso daqui é fundamental e cai muito também. Então, hoje é pena, ação penal e punibilidade. Muita coisa, precisa responder mais questões, precisa aprofundar um pouquinho mais nisso daqui. Mas, de uma forma bem rápida, isso daqui também não é um mistério muito grande, todo mundo consegue entender. Eu tenho duas divisões da ação penal, eu tenho a ação penal, fala em voz alta, pública e privada. Então, na ação penal pública, quem é a pessoa que tem a competência formal e legal para apresentar a denúncia, para começar a ação penal? Por regra, sempre vai ser quem? O Ministério Público. Então, quem é o detentor da ação penal? Quando você ouvir isso, quem é o detentor da ação penal? Quem é que tem o direito de oferecer a ação penal? Ministério Público. Nos casos de ação pública. Nos casos de ação privada, aí é quem? A pessoa ofendida, a pessoa que sofreu a ofensa. É lá no crime, vai estar dizendo, este crime é de ação pública condicionada ou incondicionada, e de ação privada. Quais são alguns exemplos de crime de ação privada? Que tem crimes que envolvem, o que é o CAD ali? O que é o CAD ali? Quando eu falo, ação privada propriamente dita. É que quem pode oferecer a ação é o cônjuge, fala em voz alta, cônjuge, ascendente, descendente ou irmãos. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmãos. Essas pessoas, elas têm direito de entrar com a ação privada. A ação privada. Ela é a ação propriamente dita. Parênteses, falei sobre isso, acho que eu falei sobre isso com vocês, esse negócio de ascendente, descendente, colateral, consanguíneo, falei, precisa estudar isso, para não se confundir. Aí eu tenho a ação privada personalíssima, que aí ninguém pode entrar pela pessoa. Na ação propriamente dita, na privada propriamente dita, eu tenho a possibilidade da minha mulher entrar com uma ação no meu lugar, o meu irmão, o meu pai, o meu avô, o meu filho, mas quando ela é personalíssima, é apenas a vítima que pode oferecer a queixa. Quando eu estiver falando de ação privada, olha esse bisu, é bisu, bisu de prova. Se você vê o nome queixa, fala, queixa está para ação privada. Denúncia está para ação pública. Então, se o nome é denúncia, eu já sei que não é ação privada, é ação pública. Se o nome é queixa, eu já sei que é ação privada. Ok? Esse é um bisu importante. e ainda tem a ação privada subsidiária da pública. Eu estou começando pela privada porque ela é mais fácil de lembrar, é mais simples, tem menos problema aqui. O que é a ação privada subsidiária da pública? O Ministério Público vai ser provocado pelo particular. Existem crimes que cabe ao Ministério Público ingressar com a ação desde que ele seja provocado pelo particular quando a ação for privada, subsidiária da pública. Cuidado para não confundir isso com a ação pública condicionada. A ação pública condicionada, o promotor, ele oferece a denúncia, mas está condicionada à aceitação do ofendido. se eu não quiser entrar com a denúncia, o Ministério Público não pode oferecer a ação. Por quê? Porque ela tem a condição de eu aceitar o processo. Eu tenho que querer. Se ela é incondicionada, aí o Ministério Público oferece a denúncia independente da vontade do ofendido. Ok? Então, crimes de ação pública incondicionada são aqueles que violam os principais direitos. Qualquer pessoa pode procurar o Ministério Público para noticiar um crime. Não precisa constituir advogado para acionar o Ministério Público no oferecimento de uma denúncia. Você procura o promotor de justiça e diz para ele o que aconteceu. O curso normal, o caminho natural, normalmente é o que? Você chama a polícia ou se apresenta em uma delegacia e noticia a situação. A autoridade policial vai acionar o Ministério Público e o Ministério Público vai tentar esclarecer os fatos oferecendo a denúncia ou não. Mas nada impede que você procure diretamente o promotor de justiça. Muitas ações, aliás, muitos inquéritos, cuidado para não confundir isso, o que é um inquérito? Inquérito é processo? Inquérito é o que? Procedimento. Inquérito não é processo. Inquérito é o que? É uma peça que pode instruir o processo. Por quê? Porque ele é investigativo, ele é preliminar ao processo, ele é anterior ao processo. Então, quando você está respondendo a um inquérito policial, é porque tem uma autoridade policial investigando autoria e materialidade de algum tipo de irregularidade. alguém disse que houve uma situação irregular e o delegado vai investigar se há indícios de autoria e materialidade. Se não houver indício de autoria e materialidade, não tem porquê haver ação penal. Nós vimos que não tem crime sem autor e sem matéria. Ah, calma lá. Eu chego lá no Ministério Público e falo assim, olha, o meu vizinho matou a esposa. Aí o promotor vai ter uma série de questões que ele vai perguntar e ele só vai abrir um inquérito, porque o inquérito do delegado pode ser aberto por iniciativa do próprio Ministério Público. o Ministério Público vai mandar uma cartinha para o delegado. Ei, é para investigar isso daqui. Não tem jeito de isso acontecer, de ter uma coisa formal, criminal, sem ter endereço, sem ter nome completo, sem ter a mínima forma de localizar aquela situação. Eu tenho que trazer indícios, eu tenho que trazer indícios claros de autoria e materialidade. O que é materialidade? Existência de coisas. olha, é uma casa, a casa fica no lugar tal, ela tem a parede amarela, lá moram três pessoas, as pessoas trabalham no lugar tal, eu tenho que ter indícios de materialidade, senão não existe como. o tratamento de câncer, não vai não só, se você tem que levar indícios, eu tenho que levar indícios, eu tenho que levar minimamente informações que provem materialidade e autoria. não existe crime sem autor. Então, não faz sentido investigar uma situação fática em que ninguém vai ser punido. Ah, não, a chuva provocou a morte, eu vou investigar a chuva provocando morte das pessoas, não faz sentido nenhum. Não, quem causou a chuva? Quem provocou a chuva? Tem uma pessoa que apertou um botão, enxuveu e aí matou? Aí eu investigo, se tiver indícios de autoria e materialidade, ok? E aí, aqui, beleza, terminamos a questão da ação privada e a ação pública tem duas divisões lá que eu falei, a condicionada e a incondicionada. A condicionada, olha a palavrinha lá, repete em voz alta, representação do ofendido. É o que a gente acabou de falar, ele vai lá e procura o Ministério Público representa mediante o Ministério Público. Ou requisição do próprio Ministro da Justiça. Qual é o caso em que o Ministério Público vai abrir uma ação pública condicionada por requisição do Ministério da Justiça? Nos casos em que o crime for contra a honra do Presidente da República. Então, o Ministério Público, ele tem a obrigatoriedade de, aliás, ele tem a obrigatoriedade de oferecer a denúncia quando ele é acionado pelo Ministério da Justiça nos casos em que a honra do Presidente foi afetada. E quando que o crime é de ação pública incondicionada? Deixei por último porque essa é que você tem mais que lembrar. É a regra geral. Então, na dúvida, estou em dúvida, esse crime ele é condicionado, incondicionado ou privado? A regra geral, a maioria de todos os crimes sempre vai ser o quê? Ação pública incondicionada. Independe da representação do ofendido, independe do acionamento de ninguém, independe da vontade do agente. O Ministério Público oferece a denúncia sem precisar pedir benção para ninguém. Não tem nenhuma referência sobre a ação penal. Tranquilo? A história aqui é maravilhosa. E a história sempre é do vizinho, né? Você já ouviu? Sempre é um amigo do vizinho, do conhecido. Mas, assim, a história não é nova e nem vai ser a última vez que isso vai acontecer. O cara abre um boteco na casa dele e ele incomoda todo mundo na vizinhança e ainda usa a portão de entrada do carro do vizinho de estacionamento do estabelecimento dele. Ele faz festa de quatro dias com o som ligado, tal, tal. Existe alguma forma de lidar com isso? Vai lá e corta a cabeça do vizinho, né? Resolve, não resolve? Não. Ó, a gente está falando de ação penal, de crimes e tal, e tal. A maioria das pessoas não sabe que a altura máxima permitida para a emissão sonora para não cometer crime ambiental é 75 decibéis. Sabe o que é 75 decibéis? Aqui, agora, neste momento, eu devo estar falando a uns 150 decibéis. Então, aquele som que está ligado, que passa de um muro para o outro, ele já é um crime ambiental. Se você acionar o órgão de defesa ambiental e ele levar um decibelímetro lá para medir o som, ele altua e fecha o estabelecimento. Não precisa chamar, nem precisa chamar a PM. Por exemplo, outro crime que ele pode ser enquadrado, vigilância sanitária. Ele tem autorização para realizar a festa, mas ele detetizou no prazo certo o estabelecimento dele. Se você achar um rato, uma infestaçãozinha de barata ou qualquer coisa, pronto, fechou. Ou seja, se ele está incomodando, se ele está dando trabalho, utilize os institutos legais para dar trabalho para ele. Vai lá na vigilância sanitária e fala, os ratos estão dominando lá. Aí o cara vai... Qual é o princípio básico do direito? Fala em voz alta aí, o meu direito termina quando começa o do outro. O problema não é a lei, o problema são as pessoas. É isso, é simples assim. Cara, é o mínimo da razoabilidade do ser humano entender que ele não pode ocupar o espaço do terreno alheio. Eu não posso fechar a porta da casa do meu vizinho. Aí, o dono do bar é culpado de ter um bar dentro de casa, mas quem está frequentando o bar também é culpado, porque ele que está indo lá. Mas, enfim, esse negócio aí é a ilustração perfeita de como a gente desrespeita o outro. Sim, e você fecha o estabelecimento. Você fecha o estabelecimento fácil, fácil. A vigilância sanitária vai lá, interdita, e o cara não consegue mais abrir porque ele não consegue as licenças. Fica caro para ele. Licença ambiental, licença sanitária, não sei o quê. Primeiro que, em área residencial, na maior parte das vezes, ele nem vai conseguir a licença de funcionamento do estabelecimento. Não pode ser um estabelecimento. Vai lá, denuncia na junta comercial se ele está recolhendo o tributo. Está pagando imposto? Olha aí. Está vendo? Mas, enfim, tem como resolver. Não é difícil, não. E, na pior das hipóteses, liga no 190. Aí o policial vai chegar lá e vai mandar desligar o som e ele vai desligar o som. No mínimo, isso vai acontecer. E ainda vai levar presos que estão brigando lá. Porque, se for só som alto, aí é questão de costumes. A gente não pode mais atuar. Se for só questão de som alto, não cabe mais a presença da polícia militar. Você tem que chamar o pessoal da guarda municipal. onde tem a guarda municipal é ela que atua na questão de costumes. Para a gente atuar, tem que ter indícios criminais. É isso que estou falando. Teve uma briga, teve uma via de fato, teve uma lesão corporal, alguém caiu, machucou, teve crime ambiental. Aí eu chamo lá o pessoal para fazer a autuação. É usar a inteligência para lidar com esses incomodantes do bairro. E aí, para a gente fechar a ação penal, finalizar a aula de hoje, ela é baseada nos princípios essenciais, aquilo que a gente não pode esquecer. Quais são os princípios que estão relacionados à ação penal? Primeiro, obrigatoriedade. Está lá no artigo 24. Não existe vontade da parte do Ministério Público. Se ele é o detentor da ação penal, se ele tem a prerrogativa de oferecer a denúncia, independe da vontade do Ministério Público. Ele é obrigado a mover, ele é obrigado a tomar a iniciativa. Também, o princípio da indisponibilidade e a obrigatoriedade não é só no oferecimento da denúncia. O processo tem a obrigatoriedade de chegar a uma sentença, a uma solução. Não pode ficar uma ação aberta que não chegue a um final, a uma solução. O princípio da indisponibilidade eu não posso abrir mão de direito à vida. Eu não posso recusar ter direito à liberdade. Eu não posso dizer não, eu não quero ter direito ao patrimônio. São bens que estão indisponíveis. O princípio da indisponibilidade é por isso que tem a ação pública incondicionada. Você não pode abrir mão daquele direito. Ele é inalienável. O que é um direito inalienável? Você não vai perder ele, mesmo que você não queira exercê-lo. Ah, eu não quero ter o direito de pensar. Tudo bem, você pode até não querer ter o direito de pensar, mas ele é inalienável. Mesmo que você não queira só de falar isso, você já está pensando. Oficialidade. Não tem como existir uma ação penal informal. Ninguém faz um processo judicial verbal. não existe a ação penal informal. Sempre vai ser oficial, formal. E ela tem que ser de ofício. O que significa a expressão de ofício? Quando fala de oficialidade, está falando de quê? Uma coisa é oficialidade, outra coisa é oficiosidade. A oficiosidade é quando ele age de ofício, ou seja, ele tem a prerrogativa de fazer, independente de ser acionado ou provocado. Ele age de ofício. Muitas vezes, o juiz, ele pode acionar o Ministério Público de ofício. O juiz pode abrir uma ação penal de ofício. Quem é o detentor da ação penal? O Ministério Público. Mas se o juiz tem, se o judiciário toma conhecimento de um fato e ele tem indícios claros de autoria e materialidade do crime, ele pode, de ofício, instituir a ação penal. Ele pode discordar do Ministério Público e tocar a ação, mesmo que o Ministério Público acredite que não haja. Ou, o Ministério Público deixa de agir e o judiciário age. Então, o princípio da oficiosidade diz que o poder público, ele pode tomar a iniciativa da ação penal. Ok? Tranquilo? Vamos fazer uma questãozinha antes de ir embora? Estão cansados, né? Todo mundo cansado, tem gente desistindo. Não desista. Não pare de lutar. Mais uma, por favor. Até o, até o povo do, do negócio foi embora. Essa é a última de verdade. São só oito questões hoje, ó. Aliás, são só quatro questões, né? Essa é a oitava, nós começamos na quinta. Vai lá, última questão. de lesão corporal, de natureza leve, recíproca entre marido e mulher. Ou seja, os dois caíram no pau e os dois se machucaram. O marido deu um murro, a mulher deu uma facada, né? O marido deu uma paulada, a mulher deu uma panelada. Os dois se machucaram. Lesões de natureza leve. Diante desse fato, é correto afirmar que, A, seria possível a aplicação da transação penal. B, em caso de lesões corporais recíprocas entre marido e mulher, a natureza da ação penal é distinta. C, não seria possível a aplicação de qualquer benefício da lei 9, 9099 de 95, em relação à mulher. É lei Maria da P, não é isso? 9099. Por conta da vedação da lei 11.340 de 2006, mas seria cabível a aplicação do acordo de não persecução penal ao marido. D, caso o marido somente tivesse humilhado a mulher de modo a prejudicar seu pleno desenvolvimento, somente ele seria vítima de crime. Quem acha que é a letra A? seria possível transação penal? Quem acha que é a letra B? Quem acha que é a letra C? Quem acha que é a letra D? Gente, meu Deus do céu, ô agonia! A pessoa não levanta a mão a hora nenhuma. Eu vou botar para pagar 10 que não levanta a mão. não, professor. Hum, não. É A, B. É igual carteira de motorista. A, B. É a letra B de bola. B de besta. É a letra B. Em caso de lesões corporais recíprocas entre marido e mulher a natureza da ação penal é distinta. Ó, toda vez que no enunciado, a resposta sempre está no enunciado, se tiver a questão conjugal, o código penal ele tem uma série de exceções quando se trata da questão marido e mulher. Quando se trata da questão conjugal. Então vocês têm que dar uma anotação específica para isso, para os crimes nos quais há a presença da relação matrimonial. E cuidado, relação conjugal não significa, lembra aquela história da norma penal em branco? Que precisa de alguma coisa para esclarecer o que é? Cuidado, união estável para efeitos penais tem a mesma repercussão judicial ou formal do que o casamento? Vou deixar vocês com essa pergunta para a próxima aula. Entenderam a pergunta? Se eu estou falando de uma relação conjugal para efeitos criminais, a união estável tem o mesmo efeito que o casamento? Vai valer do mesmo jeito? Quando o código penal fala assim, se for marido, se for esposa, isso, aquilo, vai aplicar para a união estável também? É a pergunta que eu estou fazendo. Não vou responder, não sei. Porque aqui é aquela história que a gente falou, norma penal em branco. O que é a norma penal em branco? Eu preciso pesquisar sobre o que é o casamento. O que o código penal está considerando como casamento? A união estável estiver no bojo do casamento? Ok, não estiver, não. Porque isso muda tudo o jeito de aplicar a lei. Se você tem uma certidão de casamento, pode ser que seja de um jeito. Se você não tem, pode ser que seja de outro jeito. Eu não sei, eu estou perguntando. Ok? A resposta correta é a letra B. Vamos ver o que tem no gabarito. A última tela aí, por favor. Em caso de lesões corporais recíprocas entre marido e mulher, a natureza da ação penal é distinta. Para a mulher, a ação é pública incondicionada. Ou seja, não depende de representação da vítima para que o Ministério Público possa agir. Já para o homem, a ação pública é condicionada à representação. Depende da vontade da vítima da prosseguimentação. Veja como até a nossa legislação é machista. É sério, eu estou falando sério. Por que que depende da vontade do agente? Porque é humilhante para um homem assumir que ele apanhou da mulher. Na nossa cultura, se o homem, o Ministério Público ofereceu a denúncia do cara que apanhou da mulher, é vexatório. Então depende da representação da gente. Não, o Ministério Público só pode mover a ação se eu deixar. Por quê? Porque eu sou o homem. Só por isso. É machismo estruturalmente bem, na lata, entendeu? Na alta. Machismo legal. A transação penal prevista na Lei 9099 não se aplica nos casos de violência doméstica, mesmo que a lesão seja de natureza grave. Então, Lei Maria da Penha, a lesão, nem precisa ter lesão. Se houver violência psicológica, já não cabe mais o quê? Transação penal. Ok? Isso se deve à Lei Maria da Penha, que veda a aplicação em casos de violência doméstica. Quer dizer, a lei veda a aplicação de qualquer benefício em casos de violência doméstica. Seja para o homem ou para a mulher. Portanto, não seria possível a aplicação de acordo de não perseguição penal ao marido. Não, violência psicológica é muito fácil de ficar materializado. Se você não fizer, eu não vou comprar alimento. Não é violência psicológica. Não é violência psicológica. Quer ver outro? Não é brincadeira isso, não. Depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu comecei a descobrir um mundo que não existia. Dia 7 de abril, inclusive, são todos convidados, estou falando ao vivo aí. 7 de abril, na Igreja Batista Ágape de Paraíso, será a minha ordenação ao Ministério Pastoral. Estou sendo consagrado ao Ministério. E nessa trajetória, eu ouvi algumas histórias sem expor as pessoas, mas existe isso, e você nem acredita que existe, que o marido fala para a mulher que ela não pode soltar flatulência dentro de casa. Olha, todo mundo sabe o que é uma flatulência, você não pode peidar dentro de casa. Você está me desrespeitando se você peidar aqui dentro de casa. E eu tenho que ir aonde fazer isso? Como é que eu faço? Isso é violência psicológica, gente. A gente ri porque, assim, é inusitado, ninguém acredita. Mas acontece, tem marido que exerce a violência contra a mulher nesse sentido. Não, você é feia demais. Gente, vai se arrumar, você é feia demais. Por que você é feia desse jeito? Violência psicológica. E isso eu estou falando do marido contra a mulher, mas existe o contrário. Ei, você não presta para nada mesmo, né? violência psicológica. Aí, vocês entendem quando a gente fala assim, mude o jeito de pensar, mude o jeito de pensar. É uma escolha. Sabe o que você pode dizer? Ô, marido abençoado, você pode me ajudar a resolver esse problema? Em vez de falar para ele que ele não presta para nada, fala para ele que ela é uma benção na sua vida. Fala para a tua mulher, mulher, mulher mais linda do mundo todo. Será que você poderia, por gentileza, né? Melhorar o jeito de temperar esse arroz porque está difícil de engolir. Não é? Joga o prato para lá, não é? Desgraça, não vou comer. Cultura da violência. Se você cultua a violência, nós vamos viver numa sociedade violenta. É você que escolhe, sempre é uma escolha. Sempre é uma escolha. Pois é. Isso só acontece na Suíça, que no Brasil ninguém presencia essas cenas aqui que eu estou falando. Mas olha, é assim, professor, isso é viagem, na maionese, moço, eu vivo isso lá na minha casa. Se tem uma pessoa, é só, olha o jeito que eu dou aula. Eu falo gritando. tem gente que eu estou elogiando e a pessoa pensa que eu estou brigando com ela. Eu estou dando um elogio e a pessoa pensa que eu estou brigando. É o meu jeito de falar. Aí tem mudado. Gente, o ambiente muda. Se você muda o jeito de falar, se você muda o que fala, você muda a realidade. Você muda a sua atmosfera. Eu estou falando porque eu estou vivendo isso todo dia. Vou terminar com esse bisu. o ambiente que você... Por quê? Porque a pessoa não quer mais ouvir aquilo. Você parou de falar palavrão? Os teus amigos não querem mais você perto deles porque você não fala mais palavrão. Você parou de contar a vantagem porque pegou a mulher do outro? Não, você não presta mais. Não, não quero mais você perto de mim. Pronto. Maravilha. Você vai começar... Salmo primeiro de novo, né? Bem-aventurado. Quem o quê? Não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos querrascedores, piadinha, não chega mais. A pessoa, ela está lá três, na rodinha. Piadinha de sem vergonha, de não sei o quê, essas coiseiras do WhatsApp, videozinho. Quando vai 30 metros de distância já muda. O cara muda a expressão facial, ele muda o jeito de falar, desliga. Não, está chegando. Ele chegou. Chegou chato, chegou enjoado. Porque não vai. Eu vou chegar lá e vou falar sejam abençoados. que o seu dia seja maravilhoso, que você viva o extraordinário, que a riqueza se chegue à tua casa. De manhã cedo, o menino vai para... Você vai ter um dia maravilhoso, você vai aprender coisas que você não sabe para mudar o país. Você vai ser rico, você vai ser próspero. A menina não está rindo da barriga. Você vai ser uma bailarina, você vai ser uma dançarina para dançar para Jesus. Não sabe dançar, mas não para de dançar. Deus criou todas as coisas através de que? Verbo. Se você verbalizar, você traz a existência. Traga a existência o que não existe. Quer amor? Fale de amor. Quer paz? Fale de paz. Agora, se você gera todo dia uma violência dentro da tua casa, o que você vai ter na tua casa? Violência. É simples assim. É você que constrói. Vai cair na prova. Certeza que vai cair na prova. Tomara que caia na prova. Muito obrigado pela atenção de vocês. aliás, avalia a aula, né? Avalia a aula. Nota da aula. Passa para a última, por favor. Está gravando, né? Grava essa avaliação da aula. Eu tenho que registrar isso aqui. Inclusive, na última aula, eu quero tirar a foto. Tá bom. Beleza. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. TV Assembleia do Tocantins, uma emissora da Rede Legislativa. Tocantins, uma emissora da aula. 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 Tocantins, uma emissora da aula.